Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Para quem está querendo começar a construir projetos utilizando o Arduino, já deve estar percebendo que as possibilidades são inúmeras. Se tu fizer aí uma pesquisa rápida na internet procurando por kits básicos do Arduino, vai perceber que existem diversos kits com diversos componentes eletrônicos, sensores, atuadores. Mas e aí, para que serve cada um deles e será mesmo que tu vai utilizar essas coisas? Então, eu juntei as minhas experiências e montei aqui um kit básico com componentes eletrônicos, sensores, atuadores e conectores, mas também com alguns exemplos do que tu pode fazer para te poder se inspirar e também saber o que comprar. Eu elaborei esse kit pensando de verdade em um iniciante. Então, eu selecionei componentes eletrônicos que são fáceis de serem utilizados, mas também que são bem coringas, então eles vão te acompanhar agora nessa fase de primeiros passos e exploração desse mundo, mas com certeza eles vão continuar te acompanhando até nos projetos mais complexos. Se você já está interessado nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha nesse vídeo e vamos começar. Bom, eu separei os componentes eletrônicos em os componentes básicos, que esses vocês vão utilizar para qualquer projeto no Arduino, e componentes mais específicos para algum tipo de projeto ou aplicação. Começando pelo básico, o que tu precisa ter para conseguir construir qualquer projeto no Arduino, a gente começa pela protoboard, que é esse pedaço de plástico aqui cheio de furinhos. Eu vou deixando os links aqui em cima de vídeos que eu já fiz utilizando esses componentes eletrônicos e explicando um pouquinho melhor para o que eles servem. Então, conforme eu vou falando, vocês fiquem de olho aqui em cima, caso quiserem explorar e entender um pouquinho mais como algum componente eletrônico funciona. A protoboard vai te ajudar a conectar os teus componentes eletrônicos, assim também como os fios jumpers, que são essenciais para os projetinhos no Arduino. A combinação dos dois vai fazer com que tu consiga conectar qualquer componente eletrônico, seja ele um motor ou um sensor que tu quer utilizar. Esses dois materiais são muito importantes porque no Arduino a gente faz muita prototipação, então nem sempre a gente tem certeza do que a gente está fazendo, principalmente no começo. Então, ao invés de soldar um fio direto na placa, a gente pode utilizar esses componentes para fazer a prototipação e pregar os componentes, ver como eles estão funcionando antes mesmo de utilizar a solda ou acabar fazendo uma ligação que a gente não tem muita certeza se vai funcionar ou não. Além desses dois que são essenciais para qualquer projeto no Arduino, eu também dou a sugestão de você adquirir um conector e uma bateria de 9 volts. Eles não são essenciais para a construção de qualquer projeto, mas eles são muito interessantes porque uma vez que tu passa os teus códigos para o Arduino que tu vai programar pelo teu computador, esses códigos eles ficam gravados. Então, não necessariamente tu precisa sempre estar com o teu Arduino conectado no teu computador para fazer com que o teu sistema funcione. Então, utilizar uma bateria é uma opção muito interessante caso tu queira que o teu sistema não fique pregado o tempo todo por algum fio na tomada ou no computador. Uma outra opção bem legal é utilizar o próprio cabo do Arduino que tu utiliza para colocar os códigos nele e ao invés de colocar no teu computador, plugar em um powerbank. E outra opção para alimentar o teu Arduino é utilizar o próprio carregador do teu celular. Nessa opção ele fica sempre preso na tomada, mas também tu não precisa se preocupar em ficar carregando a bateria. E o último componente desses auxiliares não é extremamente necessário, é só um componente que eu gosto bastante de usar, que são esses conectores em L. Eles ajudam muito quando a gente quer conectar alguma coisa no Arduino que não tem aí esses pininhos. Então, assim eu consigo facilmente conectar alguma coisa no Arduino que não está aí com o fio tão preparado para entrar nesses buraquinhos pequeninhos. Mas não só isso, eles ajudam bastante quando a gente quer organizar ali melhor o projeto e deixar as coisinhas um pouquinho mais bonitinhas e organizadas. Porque tem horas que dependendo do projeto, esse negócio fica com tanto fio, com tanta bagunça, que a gente nem sabe mais o que está acontecendo. Bom, e agora vamos para os nossos componentes estrelas da noite. Aqueles componentes que a gente consegue utilizar para construir projetinhos. Aqueles componentes que dão vida ao projeto, né? Que se tornam as estrelas dos nossos projetos. Eu separei aqui um conjunto de componentes com alguns exemplos. O primeiro componente que eu selecionei foi o LCD. Ele é muito interessante, dá para fazer diversos projetos e ele faz com que, de certa forma, a gente consiga se comunicar, né? Fazer o nosso sistema se comunicar com as pessoas. Mas não só isso, tem projetos muito legais na internet de joguinhos que dá para fazer com esse LCD. Então fica super divertido e eu acho que é uma boa opção para quem está começando porque não precisa de tantos componentes eletrônicos assim para fazer esse joguinho funcionar. E o próximo componente que eu selecionei é um que deixa as coisas muito interessantes que é um controle infravermelho. Com esse controle tu vai conseguir acionar as coisas à distância. E por mais que pareça super complexo, utilizar esse controle aqui não é nem um pouco complexo. E com o controle tu pode acionar qualquer coisa. Pode ser uma luz, pode ser um motor, pode ser um carrinho, pode ser o que tu quiser. E já que estamos falando em controlar coisas, então vamos passar para os componentes que a gente pode, de fato, fazer alguma coisa se mexer, que são os motores. Os dois tipos de motores que eu indico para quem está começando é o servomotor e o motor de corrente contínua. Os dois têm características um pouquinho diferentes. O servomotor tu vai conseguir controlar qual que é o ângulo que esse motor vai se mexer. E o motor de corrente contínua, ele é um pouquinho diferente porque quando tu liga ele só gira sem parar. Ainda na linha de coisas que se mexem e que funciona exatamente como um motor de corrente contínua tu pode também utilizar um cooler para fazer uns projetinhos super legais. Um projetinho muito legal que eu separei para vocês para utilizar o cooler é esse perfumador de ambiente. E para o servomotor eu separei esse projetinho super legal de um chapéu natalino que se mexe. Agora falando um pouquinho sobre sensores, existe um sensor chamado LDR que é um sensor de luminosidade. Esse sensor ele é super baratinho e tu consegue colocar ele em diferentes tipos de projetos. Porque trabalhando com essa lógica de claro e escuro, tu pode identificar se um objeto foi retirado de algum local, se a tua plantinha está recebendo luminosidade o suficiente, tu pode construir uma luminária inteligente que acende quando está escuro. Então percebam que um sensor super simples que só verifica se está claro ou escuro, dependendo da lógica que tu utiliza, dá para fazer inúmeros projetos. Ainda falando um pouco sobre sensores, tem um sensor de distância infravermelho. E ele é muito interessante porque ele consegue verificar não só se um objeto está ou não na frente dele, mas também qual é a distância que esse objeto se encontra. Então para quem gosta de fazer sisteminhas de segurança ou carrinhos inteligentes, ele é um ótimo sensor. Ainda nessa linha do infravermelho, não necessariamente tu precisa adquirir um módulo infravermelho. Tu também pode adquirir apenas o emissor e o receptor infravermelho. E utilizar de uma forma um pouquinho diferente que é apresentada no sensor de distância. Porque com um emissor e um receptor, tu consegue enviar uma informação também à distância. Mas dessa vez, em uma utilização um pouquinho mais básica desse componente, tu consegue apenas ligar e desligar um sistema, uma coisinha só. Agora, um componente muito utilizado em quase todos os projetos que a gente faz no Arduino e que deixam as coisas muito mais interessantes, são os LEDs. O LED pode ser tanto um protagonista de um projeto, como nesse display de LEDs, mas ele também pode ser utilizado para sinalizar alguma coisa para a pessoa que está utilizando o teu sistema. Existem vários tipos e cores de LEDs e também existem os LEDs RGB. Que é esse LED aqui que tem essas quatro perninhas e que tu pode misturar as cores vermelho, azul e verde e que na tua programação tu pode selecionar para piscar essas cores especificamente ou até mesmo fazer a mistura entre elas. E por fim, componentes eletrônicos que estão presentes em quase todos os projetos e que também são bem coringas, são os botões que a gente utiliza para ligar ou desligar o sistema ou controlar alguma parte específica dele. Existem vários tipos de botões. O interessante é tu selecionar um que fica mais interessante para o teu projeto. E existem inclusive botões que são super bonitões e coloridos, tipo esse aqui. E o último componente auxiliar, que é super coringa também, é um potenciômetro. Ele pode tanto ser utilizado como um controle de uma parte do teu sistema ou de algum jogo que tu está fazendo, pode ser utilizado para auxiliar no funcionamento de outros componentes ou até controlar o funcionamento desses outros componentes. E por último, mas não menos importante, são os resistores. Eles estão presentes em basicamente qualquer projeto que a gente vai construir. A minha dica para quem está começando é comprar uma daquelas cartelinhas que tem vários valores de resistores diferentes. Assim tu não vai precisar se preocupar em sair correndo comprar um resistor toda vez que tu começar um novo projeto. E nesse momento vocês devem estar se perguntando, Júlia, mas onde adquirir estes componentes eletrônicos? Bom, você pode adquirir estes componentes eletrônicos na sua loja de eletrônicos favorita, que não está patrocinando este vídeo, mas bem que poderia. Para quem está interessado em entender um pouco mais como alguns dos componentes eletrônicos que eu descrevi aqui funcionam, eu vou deixar linkado aqui em cima as nossas videoaulas de eletrônica para noobs, que tem vários videozinhos falando especificamente de cada um dos sensores, como eles funcionam e como fazer o código e como fazer o circuito. Todos os vídeos têm uma linguagem bem fácil e bem simples para quem está começando. Eu espero que com esse vídeo eu tenha inspirado vocês a começarem a construir os projetos de vocês no Arduino e também que tenha dado aí uma luz no fim do túnel para quem estava aí meio confuso em como começar. Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo, compartilhar com os teus outros amigos que estão explorando esse mundo pela primeira vez. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!